Vou comprar agora. Ai, que bonitinho. Ele tem isso. Ele equipado. Não esqueça. Me veja, vai ficar essa beleza a gente. Tá um outro fazendo muito mal. Cadê? Faz emojis, faz emojis. F***, deu uma raqueta louca. Que legal. É uma raqueta. Abre isso mesmo ali, ó. Ai, mano, que da hora, velho. Tá, vambora. Cuidado de você pegar o vídeo lá atrás, né? Vai alagar tudo aqui. Vamos ver como é que tá aqui. Vambora. Vambora. Coloca um petzinho legal pra combinar com esse... Ah, e qual? Bota o Alexandre, o cachorrinho. Acho que... Você acha que a Morgana combina? Vê aí. Acho que combina. Ah, não é, não. Ah, não é, não. Tem os olhos, hein? Olha! Nossa, Nova Mordom! Nossa! Caralho! Não decidi o nome dela ainda, meu Deus. Calma, o nome é eu que batismo. Você prometeu. Tá. Que nome, então? Você... Eu vou pensar. Calma aí. Eu vou ver, porra. Eu não trabalho com pressão. Eu não trabalho com pressão. Então vai chamar a Clayton. Clayton não pode, porra. Nossa, mas ela é bonitinha. O que é aquilo que ela tá segurando? Sei lá. Que diabo é aquilo? Uma gosma. Uma água baixa. Então Jabas já era? É isso? Jabas foi demitido? Eu acho que... A gente nem se despediu, porra. Eu não sei como é que funciona isso, não. Depois a gente vê como é que funciona isso, pelo amor de Deus. É, depois eu vou ver se tem alguma opção nas configurações. Coitado do Jabas foi demitido, gente. Vocês saiam sem nem deixar bilhetinho em nada. Vamos procurar depois do bilhetinho do Jabas é, não? Ai, saudade do frango. Eu segurei aquele frango por tanto tempo. Nunca fui pago. Fui embora. Fui embora com raiva. Nunca me pagaram. Você despediu, filho da puta. Tô em cima do hospital. A patroa nunca me pagou. Eu tô na casa do Hunter. A patroa nunca me pagou. Tô segurando esse frango há tanto tempo. Não tem máquina aqui. O porão é no hospital, viu? E o porão é aí. Ah, meu Deus. Quem é? É a ciclista. A ciclista? Meu Deus, o Lunex. Opa, desviadas das estátuas aqui. Ela foi melhorada, tu tá ligado, né? Que o hit dela foi melhorada. Ela começa com estátuas agora, eu sei. Eu sei. Ela começa com estátuas também agora. E a maior parte do hit dela foi melhorada também. Eita. Nossa. Bug da Palette, velho. O bichinho vai lá te salvar. Eita. O moço, como Jesus. Eu te vi as estátuas também, velho. O menino, o menino vai te salvar. Ih, tu tá sendo visto, ó. Vai jogar a faquinha. Jogou a faquinha, já. Cuidado. Tem nada aqui, não. Ela jogou em alguém. Deve ter sido na mecânica e foi. Ela tá correndo lá. Tem um bicho abaixo do leste que é um boneco, não? É um boneco, é. Gastou as estátuas, tudo. Aproveita. Nossa, sem tais de mercenário. Sem tais de mercenário. Sem tais de mercenário. Ó, meu Deus. É, mercenário. Não usa mais tais, gente. Usar nem? Não é, amiga. Tem que ter esse tais, né? Quem precisa? Vou jogar um... Joga as bolas de fogo aí. Joga as bolas de fogo! Fogo! Joguei, amiga. Joguei. Outra bola. Que é outra bola. Eita, porra, me deu um hit aqui. Faz aí, Lonex. Vai! Porra. Tu tem macaco, Lonex? Tem um Se ela cai nesse buraco, ela se fode O Nex Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver Ah, não vai dar, não vai dar Ela se enganchou, ela se enganchou Não, mas o mercenário Nossa, mercenário Vai, mercenário Sai o Nex Peraí, vou pular a janela Eu vou pular a janela Eu vou subir lá pra cima Meu Deus Que porra tá acontecendo aqui Eu não sei Não sei, mecânica, decodifica Meu Pai Eterno Véi A mecânica Tá decodificando, o robô tá Meu Deus, o que tá acontecendo aqui Eu não sei, velho Mas só sei que foi aquela Eu tô sendo visto Eu não sei, amigo Eu tô sendo visto, ó Eu tô sendo visto, ó Mecânica 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 em mim Follow me Vem, mecânica O mercenário tá vindo Aí Fudeu Me cura, me cura Nossa, eu te vi, velho Só não sei se chegou a tempo, amigo Não sei Não sei também onde tá a mecânica Nossa, eu não vou dar struggle Como assim? Ah, mano Que mentira Olha onde ela veio me colocar Vambora Lá vai a mecânica te salvar A mecânica te salvar sem cair, amigo Pior que eu tenho um macacão, velho Tipo, se eu Ela conseguir Ela vai cair Não vai aguentar não Ela vai Ó Vai, vai, vai Nossa, ela errou na cadeira de novo Foda-se Eu só jogo bola Tu ainda tem o macacão? Eu posso Tenho o macacão Ela não vai atrás de mim, não Pois não Ela tá vindo atrás de nós? Não, 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 não Vamos se curar Vamos se curar, vamos se curar Vamos se curar Meu Deus Nossa, mas eu tô com um coisinho, velho O pior que só tem eu pra salvar ela Yeah Decodificação Olha, eu vou salvar com o macacão É Também o mercenário também, velho Eu tô capelando demais Decodificação E tem Tide ainda Tipo, nem pra salvar ele veio Tá, eu vou O robô dela lá também Eu não sei se já Ela destruiu A bicha ou não Eu vou terminar essa máquina aqui e vou curar o moço Eu vou ver ela Ela não tá vindo atrás de mim, não, né? Tá, amiga O problema é que tá Eu morro, ela sabe que eu morro É Não vou aguentar muito, não Falou, não Então, eu tô quei pra você Foi uma boa ideia? Valeu Não sei Me deu uma mata Pula, 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 pula Pula, pula Ai, meu pai, meu cenário tá aquilo, né? Que você tá se curando na cara do Hunter Cara, as máquinas estão boas, a mecânica tá nenhuma Mas o problema aqui é a mecânica Nossa, eu vou porão Será que ele consegue se curar? Nossa, só falta o que você consegue Consegue, é GG Vem, 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 meu cenário O que que ele tá fazendo? Eu não sei, ele não tá de salvar, não? TP, TP, TP Termina Alguém correu da máquina Tá, tá aqui, tá aqui Vem, 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 vem Vai, vai, salva, salva, salva Deixa eu ver, a máquina, a máquina acho que é daquela ali É a que tá, a mecânica Ele tem que salvar, ele tem que salvar, ele tem que salvar Eu vou lá na máquina Eu não sei se tá 99, eu não sei de nada Eu tô com medo de tocar e não tá, entendeu? Ela disse que tá pra aí Não tá, tá não, ó 74 Tu tá aí? Tô Ele foi lá salvar Vai portão, Lu Vai portão, Lu Vou portão, vou portão Mas ela tá com a estátua Mas ela caiu Meu pai do céu Ela gastou TP, ela vai se fuder, mano Vem, já, vem, portão, já, vem, portão, já Eu não sei que portaria foi essa toda Tá quanto, Lu? Comecei, cheguei agora Meu Deus Fica aí, qualquer coisa eu dou um macacão Confia Por que tu jogou um merda em mim? Sei lá Tá nervosa Tá quanto, Lunex? Tá 66 Chama ela Manda follow-me Sei lá, help me Tá quanto? Ai, Lunex Só foge Só foge, Lunex! Pera Ela não quer vir Eu dou um macacão nela Ela mandou um get away from me Ué Ela sabe que o mercenário Não foi nenhuma vez Da facadeira ainda, não sabe? É Ela tá à procura da mecânica, velho Pega o mercenário Follow-me, follow-me, follow-me Ih, não A mecânica tá sendo vista, Lunex Pera, Lunex, pera Torta Lunex, pera Olha, olha Cuidado, cuidado, Lu Sai daí, Lu Vem pra cá, Lunex Pra esse canto aqui, Lunex Tô desviando Estátua batendo ainda aqui Tu tem macacão, né? Vem, vem, vem Tem um macacão Meu Deus Olha isso, Lunex Se prepara Toma, puta Toma, puta Ganhamos, velho Caralho Caralho, velho A gente faz a gameplay dela Ai, mano Ela deu flipê Tipo, nós Vai acabar com machucar Tava todo mundo Mano E eu Tu morria Eu morria A mecânica morria Todo mundo morria Nem o mercenário, no caso Nem o mercenário Tava sem tide, né? Yeah Nossa, ainda sem tide, né? Mercenário Hum, tá bem Mas foi lindo, velho Foi lindo Nossa Arrasante Aham Foi Nossa Foi muito Foda 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 Obrigado.